O que faremos desse Natal? O que faremos desse Natal? Existe um pedido único, não único, não vida É lindo partilhar o que tem Desde o mal, para a casa, se portar com alguém E isso vai fazer o bem, sem olhar quem Fala a dor, pra alguém Uma mesa pra pegar, quando tem Uma prática pra cantar, quando tem Vida, vida, vida É nadar pela parte, no centro da favela Do abrigo, resíduo, no quarto Triste do quintal, em toda parte É Natal Seja feliz, é Natal Um dia especial Pra sorrir, pra cantar A vida Seja feliz, é Natal Um dia especial Pra sorrir, pra cantar A vida Seja feliz, é Natal Um dia especial Pra sorrir, pra cantar A vida Seja feliz, é Natal Seja feliz, é Natal Um dia especial Pra sorrir, pra cantar A vida Seja feliz, é Natal O que faremos ter esse Natal? O que faremos ter esse Natal? Existe um pedido único, não Um único que tal A vida É entre o partilhado que tem Teres pão pra gastar e se contar com alguém Lindo é pra ser o bem, sem olhar quem Fala a dor, pra alguém Uma mesa pra pegar, quando tem Uma tarde pra cantar, quando tem Vida, vida, vida É Natal em toda parte No centro da tabela, no abrigo, no presídio No quarto, no tristinho, no hospital Em toda parte é Natal Seja feliz, é Natal Um dia especial Pra sorrir, pra cantar A vida Seja feliz, é Natal Um dia especial Pra sorrir, pra cantar A vida Seja feliz, é Natal Um dia especial Pra sorrir, pra cantar A vida Seja feliz, é Natal Um dia especial Pra sorrir, pra cantar A vida O que faremos ter esse Natal? E faremos ter esse Natal E seja feliz, é Natal E faremos ter esse Natal E faremos ter esse Natal E faremos ter esse Natal E seja feliz, é Natal E até a próxima lighthouse E season Você pode aspectsm